Vitória apertada ali, mas o time do Real Madrid segue firme e forte nas pretensões de simplesmente tentar conquistar tudo nessa temporada. Nosso craque Nel tá preparado porque hoje tem a quarta rodada aí da Champions contra o Famalicão. Vamos ter o Vila Real na décima da espanhola, amistosos da Celesta, o Betis e aí, pra fechar com chave de ouro, El Clássico, Real Madrid vs Barça no Santiago Bernabéu. Bora lá então, mano, a gente tá jogando no melhor patch disparado do mundo do planeta pra PES 2021. O único que não trava o seu save de Master League de rumo ao estralato em nenhuma temporada. Pode jogar 20 aí que você vai jogar de boa e no momento que eu tô gravando tem uma mega promoção ocorrendo. Então não vacila, se você quer realmente ter o melhor patch, adquira ele agora antes que os caras aumentem o preço. O link tá aqui na descrição e além do patch tem a versão de Option File pra galera que tem um PS4 ou PS5. Tem vários outros patches, tem os jogos originais também, caso você não tenha e dá uma ligada que vale muito a pena. Vai lá, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos pra mais um episódio sensacional de Krakenel. Eu tô insistindo mais uma vez, rapaziada, tentando esse sistema de jogar mais centralizado pra ter o Vini e o Rodrigo quase que sempre. Mas não deu muito certo no último episódio, né? Vamos ver se dá pra gente tentar insistir mais um pouquinho. Aqui o Krakenel já afintou bonito, preparou a bomba e passou pertinho, hein? Bola no Krakenel, pode experimentar, preparou ali, foi falta e é uma senhora falta pro monstro. A gente bateu duas com o Real, guardamos as duas. Podemos fazer mais uma e manter a invencibilidade de gols diretos em cobrança de falta. Vem Krakenel, espalma o goleiro. Cara, eu tirei pouco, né, velho? Tinha que ter tirado um pouquinho, mas o goleiro não chegaria. Aqui o Krakenel vem pra cima, afintou, deu uma penteada, protegeu, bateu fraco. Ah, Krakenel, comengu, cara. Bola em profundidade pro Malvadir, sai, tá dentro. É do Real Madrid, só, bora, 1x0. Krakenel, vai garoto, solta essa bola. É com ele, o Raio, já devolveu pro Modric, já trabalhou. O Raio não é, não é ele, cara. Camisa 5, bola pro Krakenel. É o Krakenel, é gol do Real Madrid, geração gamer. E vamos, hein, mano. Vamos metendo essa bola lá no fundo da rede. Vamos lá, moleque, já passou. Aí o Kraken, oi. Oi, cavamos a falta ali, mano. O clima deu uma pesada, o árbitro chegou. Até a veia do árbitro aparece aí nesse pet, mano. A veia dele tá estufadinha. Krakenel já pediu pra bater essa de novo. Vamos lá, Krakenel, no capricho. Ah, velho, tô tirando um pouco da barreira do goleiro. E aí o gol contra. Acredite, se quiser mais arbitragem, deu o gol contra do goleiro do Real Madrid. Nesse lance aí, ó. Bateu na trave e nas costas dele. É muito azar. Vai, time. Krakenel já com a abraçadeira de capita do time. Hum, acertou os países ali do Modric. Mas volta. Vai, Krakenel. Elástico ali só no talentinho. Já buscou espaço. Moleque, é ligeiro. Imaginei que o cara ia passar no facão ali pra receber o passe. Para, Krakenel. Já distribui, moleque. Acompanha o lance. Olha o Krakenel. Tem espaço de sobra. Solta a pancada. E o goleiro de novo. Toda vez ele tá buscando os chutes do Krakenel. Sapequinha, anel na bagunça. Tem tanto espaço. Vai que é tua, Kraken. Bola fechadinha. Ai, mano. Não sei como a gente não alcançou essa bola. Vamos, time. Movimentação é agora. Vai, Vini. Kraken. Distribui. Tá marcado. É isso aí. Fez certinho. Tô no facão. Bota pra correr. Agora. Krakenel. Linha de fundo. Vai pra cima. Girou 360 pra tentar o passe, mano. Que sacanagem, velho. E fim de jogo. Com grande atuação de Krakenel. O Vini também deixou dele. A gente garante a vaga pras oitavas. E, mano, faltando dois jogos ainda pro fim. Que vantagem, hein. Na boa. Saiu Krakenel no destaque. Camisa lindona, hein. Olha só ele aplaudindo, agradecendo o apoio da torcida. Será que a gente vai ser o capitão titular ainda desse time? E, mano, a gente avança. Mas olha só, Krakenel lesionado. Fora aí do próximo jogo, que é contra o Villarreal. O Real consegue vencer por 1x0. E a gente segue na cola aí com o Barcelona na liderança. 4x0 na Holanda, amistoso internacional. E perdemos da Espanha, 2x0. Só mostrando que na Champions a gente já garantiu a vaga. E muito próximo de ser líder, né. Cinco pontos aí do segundo colocado. Na artilharia, o Krakenel tá na ponta com o gol que ele marcou ao lado de vários outros jogadores. Inclusive o Mbappé. E agora na La Liga, a gente pode também assumir a liderança se jogarmos bem contra o Betis. Vamos lá, então, hein. Tem bola rolando pra cima do Betis. Vamos lá, Krakenel. Bora, mano. A gente jogou bem aí na última tentativa dessa posição. A gente vai insistir de novo. É o cara que tá como meio campista, mas a gente joga mais como um centro-avante. E tem tabela, tem bola, tem chute do garoto. Vai que é tua, Krakenel. Outro lance. Dominou ali o Camisa 9. O Kraken tá esperando esse passe. Pode ser agora, Modric. Tocou, hein. Krakenel. Já viu o Vini. Rolo. Chute horroroso. Mais real. Mais movimentação. Krakenel pede no facão. É agora. Deixa sair não, garoto. Domina a gente a linha. Ih, ih, ih. Olha o Krakenel jogada. Só vai pintar. Um golaço. Merecia, merecia. Olha só nesse domínio. Rente a linha de fundo. Ele meteu um elástico. Cortou o segundo. E bateu forte no cantinho. Sapequinha, né, dominando. Esperando a marcação encostar. Ele gira. Ele tem físico pra isso. Protege de novo. Valeu demais a gente treinar o físico aí no passado. Krakenel perde. Chama. Vai. Isso. Deixa sair não. Tô contigo, ó. Opção. Opção no Kraken. Já domina. Espera a marcação. Vai. Ai, caraca, velho. O que é que passar? Se movimenta, time. Tem boa jogada. O Krakenel disparou. Pode ser agora. 42. Vai pra linha de fundo. O Kraken. Tentou o drible. Ainda com ele. Tá marcado volta a jogada. Camavinga. Tranquilo. Tranquilo pro pai. Isso. Capricha, Kraken. Deu o toque. Vem o chute. Com desvio na defesa. É gol do Real Madrid. de Valverde. De Valverde. O Uruguaio. Aí tem mais uma movimentação. Segundo tempo. Bola pro Kraken. Ai, Deus. Deus. Deuses. Deuses. Galera do futebol. Dá-me um pouquinho mais de direção pra esse golaço acontecer. Dessa vez não é voleio não. Era bicicleta mesmo. Do jeito que deu. Ou meia bicicleta. Mas, mano. Ó a cara do Kraken. O Kraken lamentando o lance. Dini Júnior. Kraken. Kraken passando. Pede essa. Vai. Vai. Muito forte de novo. E bateu na nossa nuca ainda. Sobra no Carvajal. Kraken sozinho. No talento. Kraken. Vai pra cima. Ui. Limpou. Foi falta. Cara, ele segurou nosso pé ali. Depois do drible. Acaba o jogo. A gente teve muito próximo de meter dois golaços. Mas não fizemos. E o Valverde fez. É o que importa. Mais uma vitória. E aí o que eu falo pra vocês é o seguinte. Vamos encarar o Barcelona. Agora eles também venceram. Quem levar essa vitória no El Clásico assume a liderança. Vamos lá então, hein, mano. Tá muito maneiro aqui o estádio. O Gramadinho tá uma belezura. E o Barcelona vai sofrer com o Krakenel. Porque hoje ele tá pro crime. Hoje ele tá. Bola no Kraken. Chamou, hein. Tá, Belinha. Bola por cima no Vini. Júnior vai pintar o primeiro. Chance de ouro. Malvadeza pegou muito embaixo da bola. Falta aí pro Barcelona. Meteram ali na área. Se deixar, eles chutam. E o Porto A. Porto Azinho. Tá atento. Bola no Kraken. Já domina. E vamos sair pro jogo time. Ó, a jogada ali tem que ser bem trabalhada. O Barcelona marca bem. É clássico, né, mano. Botou na frente pro Vini. Excelente, Kraken. Vamos ver o que o Malvadeza arruma. Nossa. Ai, ai, ai. Vai, Kraken. Gira bonito. Solta a bola. Vem, time. Vem, time. No corredor. No corredor, moleque. Ele tentou a inversão lá. Vai sobrar ainda com o Real. O que que o Valverde quis? Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Sozinho. Isso. Isso. Ai, vai, Modric. Vai, vai, Vini. Vai. Ninguém, mano. A bola não chega pra gente. O primeiro tempo já era. Zero a zero. Vamos lá que o segundo tempo tá bombando. Já tem um Kraken pedindo. No limite, né. Ah, esse passezinho aí tá errado. A gente só agradece. O Kraken já deixa. Dá a opção aqui, ó. Tô sozinho, mano. Só inverte. Meu Deus. O cara manda lá fora. Mas deu pra buscar. Vamos, garoto. Chama. Ah, era de primeira. Barcelona tá jogando bem melhor, véi. A verdade é essa que o segundo tempo até agora eles estão dominando. E criando uma chance atrás da outra. Protege Kraken. Solta a bola. É agora. Tô contigo. Botou pra correr. Vai, 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 vai. Tô sozinho. Rola. Bate pro gol. Kraken, né. Goal. 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 Real Madrid. Dele. Goal. Real Madrid. Vai que é tua, Kraken. Eu sei que vocês vão comentar. Mano, tu tinha que ter deixado o cara chutar. Eu esperei, rapaziada. Eu esperei. Ele demorou pra definir. Aí eu pedi, cara. Que o goleiro já ia sair em cima dele. Poderia perder esse gol. E o Kraken, ó. Olha o momento que eu pedi, ó. Bem em cima. O cara já tocou e a gente botou lá dentro. Mas o Barcelona não para. Os caras estão melhores no segundo tempo, apesar da nossa vitória. E tem ali o tapa do Vitor Roque. Veio o chute e depois é o Ferran Torres. Kraken, ó. Dominando. 70 minutos. Tem opção ali na frente. Soltou essa bola na cara do gol. Vai, 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 vai. Goal do Real Madrid. É assistência de Kraken. Gol do Zanetti. Boxeador. Do Real Madrid. É isso aí. Kraken é o capitão do time nesse momento aí no El Clássico. A gente tá muito próximo de ser o capitão titular, hein. Moleque jogando muita bola. Vai sobrando no Real de novo. Tá com o Kraken. Tá, Belinha. O pai passou. Ah, e não era pro cara. Ele não tinha chegado a tempo. Vai acabando o jogo aqui, velho. Que vitória é essa? O time vai assumindo, liderando, isolado aí o campeonato espanhol. Krakenel. Ajeitou. Já mandou. E o goleiro cede escanteio. O garoto vai pra cima. Fez o drible. Era 360. O Barcelona tá picando pistola. O Jacobs já não tá gostando da parada. O Krakenel tá voando em campo. Tá aproveitando o talento que Deus lhe deu. Já tem lá. Já tem falta cobrado, ó. Moleque já domina. Ih, rapaz. Eu tô falando. Barcelona não gostou daquela nossa jogadinha ali, não. Vem deixadinha. Krakenel disparou. Pediu lançamento. Posição é mais do que ilegal. Vai pra cima dos caras. Demorei, velho. Eu joguei o elástico ali, mas não funcionou. Funcionou. Acredita, time. Acredita. Bota pra correr. O Léo Matos tá cansado. Eu tava impedido, né? Demorou tocar pra caramba. Esperou ficar na banheira. Agora... Ah, velho. O que os caras tão pensando da cabeça? É agora. Vai pintar mais um. Krakenel. Pra cima deles. Krakenel. Olhou, bateu, colocado. Sensacional. Bola volta de novo. Olha o Kraken. Bate e explode. Na zaga do Barça. Mas fim de papo. Fim de jogo. Partidaça de Krakenel. Um gol, uma assistência. A gente assume a liderança. E o moleque termina como capitão do time. Olha só a moral de Krakenel, rapaziada. É o nível que o cara tá chegando na carreira. E é sem sombra de dúvidas que a gente vai buscar papar tudo e se tornar um verdadeiro herói aqui no Real Madrid. Só vai, mano. O moleque tá com 88 de over. Já tem 11 gols em 17 partidas. Duas assistências. Mas o que tá pegando muito é a situação de lesão. Crack lesionado de novo. Ainda bem que esse jogo da Champions a gente já tá classificado. E o Real venceu 2x0 o Brighton. Então a gente já garantiu também a liderança pra última rodada. Moleque já tá de volta aí pro combate no próximo jogo. Camisa 10 do Real. Capitão do time. A moral tá, ó, voando. Tamo junto sempre, manos. Esse aí é o Google's Pet. É o melhor pet já feito da história pra PES 2021. É, sem sombra de dúvidas, o melhor. E eu não tô falando por falar. Eu já joguei todos, cês tão ligados. Quem assiste o canal há muito tempo sabe muito bem. E esse não trava nem na Master, nem no Rumo. Tem mais de mil estádios? Tem. Tem mais de 15 mil faces? Tem. Tem mais de 20 narradores brasileiros. E é atualizado toda santa semana. Vai ter atualização aí do Mercado da Bola. Tem novos uniformes. Os caras já trazem. É impressionante esse trabalho. Adquira agora. Link na descrição. Lá nesse link tem uma lista completa de vários outros pets e option files. Você vai escolher o que melhor vai te servir. Tamo junto é nóis. E até mais.